Fala tio Chico. Oi Jean. Beleza? Beleza. Pior canal do YouTube. Obrigado. Aqui quem fala é o Jean de São Paulo. Oi Jean. E eu queria fazer uma pergunta. Manda. Se você acha que foi uma boa estratégia da Bajac Ela trazer a Pulsar 200, que aqui eles colocaram o nome de Dominar No lugar da Pulsar 250 Que é uma moto já mais evoluída Com um pouco mais de cavalaria, torque E já tem farol em LED Com aquele canhão bidirecional Se não acha que essa moto ia vender bem mais do que a 200 Abraço. Jean, com certeza. E eles... Não sei se eles entenderam isso, mas A gente que lida com o mercado, que estuda o mercado A gente percebeu isso E até vocês que são consumidores Vocês percebem isso com as baixíssimas vendas Da Dominar 160 e da Dominar 200 Se vendeu muito pouco dessas motos Por mais que a Bajad diga Ah, estamos iniciando a operação Vai dar certo O brasileiro não se interessou muito nisso Mesmo a Dominar 200 sendo excelente Pô, 24 cavalos E ela tendo um custo de manutenção Muito bom Não é uma crítica ao produto Bajad Mas é uma crítica A visão da Bajad pro Brasil Eles são muito sem noção, sabe? Os caras chegaram aqui no Brasil De uma forma muito soberba Chegaram aqui pensando que Ah, porque nós... E é isso mesmo, tá? Porque nosso produto é superior à concorrência Vamos tentar manter os mesmos preços Foi isso que eu ouvi Tempos antes deles lançarem O próprio CEO lá Acho que foi o CEO da Bajad Ele soltou uma dessa Nossos produtos São produtos superiores Eu não sei nem se foi o Valdir Que falou isso também Mas um dos dois Falou que o produto era superior É verdade Em relação a... A... Acessórios e... Cavalaria, potência Potência, torque E é verdade Não é mentira não E aí eles achavam Chegaram no salto, velho Não, vamos chegar aqui com o produto E a diferença de preço Não vai ser tão grande Quebraram a cara Porque Cinco concessionários Tudo lá no estado de São Paulo Já erraram Uma estratégia dessa Meter todos os concessionários Lá em São Paulo Ou seja Pulverizaram de uma forma muito estúpida Ao invés de colocar Três ou duas no Nordeste Duas no Sul Sei lá Botasse duas no Nordeste Duas no Sul E uma em São Paulo Ou duas em São Paulo Beleza Colocavam Nem que fosse uma no Nordeste Uma no Sudeste E três em São Paulo Ou distribuísse melhor E no Sudeste Belo Horizonte Rio Em São Paulo Teria como fazer isso De uma forma muito mais Inteligente O impacto Ia ser Muito bom O impacto Ia ser Muito grande Até mesmo com a Honda Mas não Os caras meteram tudo Em São Paulo Chegaram de uma forma Atabalhoada E não vendeu Dominar 200 Eu tenho relatos De concessionários Inclusive Não dou concessionários Mas de vendedores De concessionários Que mandaram para inscritos Que mandaram para pessoas Que eu conheço E relatando E desespero geral De vendedor Dizendo Pô não está vendendo a 200 Não vende Nem a 160 Nem a 200 E aí Abadiado suspendeu O aumento dessas motos Porque Ia vender Porque Mesmo sendo uma moto Boa Ela não tem um apelo Um apelo Para com as outras Primeiro O brasileiro É preconceituoso O brasileiro É pé atrás Quando se fala Em moto indiana Moto asiática Fora japonesa Ele fica com o pé atrás Aí ele pensa Tá, quantos concessionários tem? Cinco Todos em São Paulo Pô Preço está bom Está legal Mas tá Tem farol LED? Não, não tem Pô, velho Tem ABS nas duas rodas? Não, só na roda dianteira Pô Aí ele vai para a CB300F Tem ABS nas duas rodas Tem um painel Muito melhor E ele vai Se submete a pagar Porque Honda é Honda Honda está em mil concessionários E o cara não compra E ele deixa lá Mesmo A moto sendo Praticamente Seis mil reais Mais barata E sendo de fato melhor Então É um erro estratégico Da Bajad E a Bajad Índia Ela cometeu Vários erros estratégicos Com o Brasil Primeiro que ela subestimou O mercado brasileiro Eles acharam Chegaram com salto alto Acharam que o mercado brasileiro Ia ser Moleza Piece of cake Achou que ia ser fácil Chegar aqui A gente chega aí A gente vai chegar com um produto superior Mais barato Vamos quebrar as pernas das montadoras Das outras Se lascaram Viram que aqui é um É uma areia movediça de imposto Viram que aqui o buraco é mais embaixo Viram que sim Tem toda uma questão logística complexa Eles não imaginavam isso Mesmo tendo o Valdir Que é um cara muito experimentado Mas provavelmente É eu vou salvar até a pele do Valdir Provavelmente não ouviram Tudo que o Valdir tinha Disse Os indianos Eu tô falando E tudo isso é especulação minha Porque eu não falo com esses caras Eles não falam comigo Então como é que eu vou saber Se eles não falam Então eu vou especular Então Provavelmente Porque o Valdir é um cara respeitado Aqui no Brasil O country manager Da Bajad Valdir Ele é um cara respeitável Eu respeito o cara Eu acho que ele fez um trabalho excelente Com a Harley Mas é um cara Que ele é muito melindroso E aí Provavelmente o Valdir Quando ele falou lá Com os caras da Índia Falou Tem assim O Brasil é assim O brasileiro é assim Ele deve ter passado tudo Deve ter dado a real O Valdir é um cara experiente Os indianos Deve ter cagado Porque o cara disse Tipo 50% do que ele disse Eles devem ter cagado Não A gente tem um produto melhor Vamos chegar aqui Vamos botar Botar o dinheiro que der Vamos fazer A gente vai botar pra lascar E aí vamos ser um sucesso Como fomos um sucesso na Colômbia Aí os caras são muito fora da realidade Brasil não é Colômbia Brasil é continental Brasileiro é preconceituoso Brasileiro Ele tá há 50 anos Acostumado com a Honda Brasileiro ele sabe Que onde ele cagar No chão Tem uma concessionária Honda perto Se ele der um estalo de dedo Ele vai na padaria Ele compra uma Uma peça pra CG E ele vai sempre colocar a CG Comparada com qualquer moto Ele vai dizer A Honda é Honda Porque eu compro peça Da CG Em qualquer padaria Então ele já tem esse imaginário E aí você vai chegar com uma marca Que tem bons produtos Que a crítica não é o produto Mas por que você tem que fazer? Bota o produto top Não bota o produto que já vai ser descontinuado Aí foi botou a dominar 200 Que lá é a pulsar 200 Botava a pulsar 250 E chamava de dominar 250 Botava no preço arrebatador Botava uma moto já full LED Toda certinha Bonitinha E chegava fazendo Uma melhor distribuição dos concessionários Então você vê que é uma série de erros E sim Uma soberba Que eu acredito Que seja por parte dos indianos E não do próprio Valdir E uma falta de conhecimento Do mercado brasileiro Repito Não do Valdir E eu não estou falando isso Para biscoitar o Valdir Porque a gente sabe Que o Valdir é um cara Que trabalha bem no Brasil E é respeitável Mas deles Dos indianos Você vê os caras Ah isso aqui é fácil Eu converso com gente da indústria E eu sei que os caras falaram Os caras tiveram essa atitude soberba Eles acharam que aqui Eles iam botar o pé E dar tudo certo Botar no pé Na areia movediça De imposto De logística ruim Se lascaram Agora vocês sabem Do que eu estou falando Vocês sabem O Valdir avisou Mas Se vocês quiseram ouvir lá O povo lá da Índia só Não sabe porra nenhuma daqui do Brasil Se lascaram Então Não vendeu Nem a 200 Nem a 160 Vendeu muito a 400 Mas não vendeu Então são duas motos Que tem um gap terrível Para eles Eles querem vender Mas e agora Como é que faz Para chamar a atenção do brasileiro Porque eles já mantiveram o preço O preço é interessante Mas como é que faz Para chamar a atenção do brasileiro Baixando mais o preço Eles não querem baixar mais o preço Tem que expandir o concessionário Está expandindo o concessionário Porque eu tenho certeza Se eles trouxessem A Dominar 250 Atualizada Com mais itens E um preço Muito competitivo Seria quase impossível O cara olhasse E falar Pô velho Uma moto que tem uma potência Muito superior A uma CB300F Menos de 20 mil reais Pô velho Muito boa Agora também O cara vai lá e olha Quantos concessionários tem Só em São Paulo Ele não compra Então a estratégia da Badiadi Aqui no Brasil Foi totalmente equivocada E soberba E eles estão pagando por isso Vamos torcer Que eles Revejam Seus processos E E Ataquem da forma correta Abrindo mais concessionários Por região E não Colocando todo o exército No local só Você vê Se esses caras Estivessem jogando War Agora O Valdir já tinha perdido Viu Valdir Se você estivesse jogando War Contra meu filho De 10 anos Você estava perdido já A gente sabe que isso Não é War Mas se você jogasse War contra o meu filho E pegasse o seu exército Vermelho E botasse tudo lá Em Vladivostok Meu filho já tinha Derrubado seu exército Vermelho Com o exército verde dele Com o exército verde dele